O mundo deve estar bem por dentro do Poder Legislativo, do processo legislativo. Então nós temos aqui o Poder Legislativo, que no Brasil é bicameral, então temos uma casa e a revisora da outra, o Senado e o Tribunal de Deputados. Por acaso aqui em Brasília, optou-se por colocar as duas casas no mesmo ambiente físico. Lá no Rio de Janeiro é esse caso em locais separados. Então aqui elas são, apesar de estarem no mesmo ambiente, elas são absolutamente independentes, uma da outra, ligadas pelo mesmo Poder, uma revisora da outra. Mas cada um tem seu presidente, cada um tem a sua diretoria, cada um tem a sua administração, então fisicamente elas são separadas, independentes. Do lado de cá nós temos o Senado Federal, temos aqui o edifício principal, então a divisória é exatamente nesse vídeo. Nós estamos aqui no Salão Verde, Câmara dos Deputados, aliás o verde é a cor símbolo da Câmara dos Deputados. Então nós estamos exatamente aqui próximo ao plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a cúpula voltada para cima. O plenário é logo ali, o plenário do Luiz Guimarães. Do lado de cá nós temos o plenário do Senado Federal, que fica aqui no Salão Azul, nós vamos visitá-lo também. Depois nós vamos até o bloco B do anexo 2, né? Temos o anexo 2, onde ficam os gabinetes dos senadores. O bloco B do anexo 2 é onde tem em exposição o antigo plenário do Senado Federal, que era utilizado lá no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o anexo 1 do Senado Federal, esse é difícil, ela é em forma de H, esse aqui da direita. O outro é da Câmara dos Deputados, aqui hoje é mais área administrativa. Então, continuando aqui, né? Aqui na área da Câmara nós vamos visitar somente essa área do Salão Verde. Estou incluindo aqui todas essas obras, o plenário e o gabinete do presidente da Câmara dos Deputados. O restante a gente não vai visitar, até porque não daria tempo. Então nós temos ainda aqui o anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde ficam os plenários das comissões. O anexo 3 é uma área destinada a serviço, como restaurante, farmácia, esse tipo de coisa. E o anexo 4, onde ficam os gabinetes dos deputados. Ligando o anexo 4 ao anexo 2, por baixo do estaceramento, dando misteio a rolante. Nada mais é do que uma escada rolante na horizontal, né? Para diminuir o tempo de deslocamento dos deputados até o plenário. Então a gente vai confessar aqui, para o Salão Verde. É isso. Matinhos, o poder do Galhão. Mordidão. É isso, os caras são mansos, né? É, gostar.